Em falando de reservas indígenas, uma coisa muito importante, que interessa para o homem do campo e a cidade. Afinal de contas, a cidade não vive sem o campo. O contrário existe, mas a cidade não vive sem o campo. O Supremo Tribunal Federal começou a votação, está um a um. O Fachin votou a favor do assunto, o Cássio votou contra, o próximo voto agora, daqui a duas semanas, é do Alexandre de Moraes. Estão rediscutindo um novo marco temporal para as questões indígenas. O que é isso? Pela Constituição de 88, que ocupava terras, os índios até aquele momento, a terra é deles. Esse novo marco temporal diz que não. Quem porventura hoje ocupar o sítio de vocês, se um indígena ocupar o sítio de vocês, por livre e espontânea vontade, ou levado por alguém para lá, o seu sítio passou a ser terra indígena. E o que temos de concreto nisso? São centenas de pedidos de demarcação de terras indígenas, depois de 88, que estão na minha mesa, eu poderia dar prosseguimento, determinando o Ministério da Justiça, se não a portaria. E logo depois, um decreto meu. Mas eu estou cumprindo a Constituição de 88. Olha a importância que eu falar para os senhores aqui. E a coisa mais importante, tirando, obviamente, a nossa fé, que eu vou falar nesse momento. E quem está falando, eu faço questão de dizer. Não é o capitão, nem o Jair. É o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olhem só. Se o Supremo decidir pelo novo marco, isso significa que hoje nós já temos uma área do tamanho da região sudeste, demarcada como terra indígena. 14% do território nacional. Se o Supremo decidir que, pelo novo marco temporal, essas centenas de pedidos para demarcar terras indígenas, legalmente, eu tenho que botar para frente. Isso significa nós demarcarmos para essas novas centenas de reservas indígenas o equivalente a uma região sul do Brasil. Imagine mais uma área do tamanho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Somando a área já existente de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E pela alocação geográfica dessas novas áreas, nós anulamos uma outra área tamanho do Estado de São Paulo. Ou seja, acabou nossa economia, acabou a nossa segurança alimentar. E agora diz o presidente da República aqui. Não é ameaça. É uma realidade. Só me sobra uma alternativa. Pegar as chaves da presidência... Ou melhor, duas alternativas. Pegar as chaves da presidência, me dirigir ao presidente do Supremo Tribunal Federal, e falar, olha, administra o Brasil. Ou, há outra alternativa, não vou cumprir. E por que eu falo isso? Depois do João 8, 32. Depois do Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Vivo agora a terceira e última passagem, porque eu já estou com 67 anos. Mas talvez seja a última para todos nós. É aquela que diz... Se eu chegar mais perto dele um pouquinho... Aquela outra é muito importante. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Porque para nós, militares, nós, quando sentamos praça, selva, quando sentamos praça, juramos dar a vida pela nossa pátria. Por vezes, esse juramento pode se transformar no momento onde você vai ter que provar. não perante vocês, perante a consciência de cada um de nós, se aquele juramento foi para valer ou não. Podem ter certeza, não sou mais corajoso ou mais homens que qualquer um dos demais duzentos e pouco milhões de brasileiros que temos nessa terra querida. mas sei que nós somos pessoas que tudo faremos para defender a nossa pátria. Para deixá-la da forma como está para melhor. Para não retrocedermos. Para poder olhar pra trás e se dirigir aos seus filhos e àqueles como eu que tem netas falar, olha, eu fiz a minha parte. Eu não quero a morte eterna. Eu quero honra, quero dignidade e devemos mostrar a todos que esse Brasil é nosso. Não podemos entregar nossa soberania a quem quer que seja. que seja. o que é Então, Obrigado.